Para comemorar os três anos da sua banda, o cantor Robson Farra está preparando um mega show com várias participações especiais e muita alegria para o público. Hoje nós vamos conversar com ele que vai falar um pouco mais sobre esse evento. Robson, onde vai ser realizado o show? Galerinha de Picos e toda a região, olha só. A gente vai estar comemorando três anos da banda Robson Farra na Praça de Alimentação nesse sábado, dia 28. Aniversário de três anos da banda Robson Farra vai ter muitas participações especiais. Conto com a presença de todos vocês. Qual será o horário do show? A partir das 22 horas vai ter a abertura do show, vai ter o pagode A13, meu parceiro Winx vai estar lá abrindo o show para a gente. Certo. Tem alguma cobrança para entrar no show? Vai ter. Vai ter uma parte isolada entre a galeteria e o empório. Aí vai ter grade, vai ter a bilheteria no empório e na galeteria. Certo. Essas participações especiais, acredito que o público ficou bem animado. E curioso para saber quem é. Quem vão ser esses cantores? Ah, com certeza. Tem muita gente boa. Os cantores de Picos, vai ter o pagode A13, como eu já falei, vai ter a Rosângela Costa, que no começo, assim que eu cheguei em Picos, eu cantei com a Rosângela Costa. Fiz questão de convidar ela a participar dessa festa comigo. Vai ter o Cleidson Rocha, o Bruno Pisadinha, o Ed Sacana, que eu já também cantei com o Ed Sacana, a Fafá Santana, o meu parceiro Robério Costa, o Robson Rocha também, o Júnior. Vai ter o Maxwell, vai ter o vaqueiro lá de Paulistana, Marcelo Batista e o Oswando Barros. Quais são as expectativas para o show, Robson? Ah, está maior do que eu esperava. Esperava o aniversário, uma festa simples, que a gente não poderia deixar passar em branco. Era para ter sido no início do mês, só que a gente acabou ficando sem data. Aí eu ia até deixar passar, mas o meu empresário Brás não quis deixar, vamos fazer o aniversário. A gente acabou fazendo, a expectativa está muito boa, vai ser muito legal lá no sábado. Está certo, muito obrigada. De nada. Eu acabei de conversar com o cantor Robson Farra, que vai comemorar neste sábado os três anos da sua banda. Bruna Ravena, para o Picos Notícia.